Olha só pessoal, hoje dia 27 de novembro, dia chuvoso aqui em São Bento do Una, dia com muita chuva, agora estamos aqui na parte da tarde, já choveu bastante Olha pessoal, momento aqui, chuvas fortes aqui na cidade de São Bento do Una, está oró aqui mesmo, trava-lhe, chuva forte mesmo aqui, em plena segunda-feira pessoal Boa tarde pessoal, nesse momento aqui em São Bento do Una, Pernambuco está chovendo, graças a Deus, Deus é bom, o diabo não presta para nada, chuva em São Bento do Una, galera Vez uma pequena nuvem se aproximar, abundante chuva pode se preparar, coisas grandiosas Deus vai fazer, por mim e por você